E olha, sabia que hoje é um dos carros mais emblemáticos da história, tem um dia só para ele, né? É o dia do Fusca, viu? A baratinha que marcou gerações aí continua até hoje no coração e na memória de muita gente. Um sonho que começa ainda na infância. A brincadeira com as miniaturas se transforma em paixão de gente grande. Tem Fusca para todo gosto. O Júlio já teve seis nos últimos dez anos. Um sentimento de amor pelo carro que já foi o mais desejado do Brasil. Eu morava em São Paulo, tem um primo meu que ele tinha um Fusca 68, que chamava Pois É, marronzinho. E ele me levava para passear. Toda vez que ele chegava em casa, eu via, escutava o Fusquinha e queria passear com ele. E essa paixão veio desde criança aí. E depois eu não consegui, a gente cresceu. E teve condições que com 30 anos eu comprei o meu primeiro Fusca. E não são poucos os apaixonados pelo Fusca. O Air Cooler desiste há quatro anos em Arasatuba, no interior de São Paulo. O que começou como um encontro de poucos amigos, se transformou em coisa séria. Já são 170 admiradores. Os primeiros Fuscas chegaram ao Brasil em 1951. E mesmo depois de quase 70 anos, a paixão continua a mesma. Muita gente faz questão de manter as peças originais. É o caso aqui do Gabriel. O motor do Fusca dele é de 1972. Mostra aí pra gente, Gabriel. Vamos dar uma olhadinha. Por que você decidiu manter essa peça original? Pra manter a originalidade dele, desde como ele saiu da fábrica, pra tentar o máximo possível original. E dá muito trabalho pra manter? Com certeza, dá muito trabalho. Às vezes quebra, às vezes deixa na mão. Porém, a gente tem muito amigo aqui, a gente diz amigobilismo. E sempre um socorre, um vai e puxa, mas vale a pena. Segundo o Detran, hoje são mais de 800 mil exemplares espalhados por todo o estado. Entre as cidades com mais registros estão São José do Rio Preto, em décimo lugar, e Presidente Prudente, em vigésimo sétimo. E eu não poderia deixar de aproveitar essa data pra experimentar pela primeira vez um Fusca. Tô aqui ao lado da Vanessa, que é a dona desse veículo aqui. Vanessa, posso ir? Vamos. Vamos lá, então. Faz um pouquinho de barulho, treme um pouquinho. Mas assim, pra quem gosta, né Vanessa, é uma paixão, né? É uma paixão. Não há barulho que faz deixar a gente de gostar. E vale dar ao carro aquele visual exclusivo. O Gabriel caprichou, que já sabe que a paixão pelo Fusquinha tem futuro longo. A gente costuma dizer decorado mesmo. Aqui a gente tem um vasinho de flor, uma xícara, eu tenho um chefinho de cozinha de pinguim, tenho uma pinguim que forma um casal, eu e minha esposa, e tem alguns objetos, xadrez, decoração, a gente decora como a gente é. E vai deixar pro filho? Com certeza, eu não pretendo vender não. Vai passar de geração em geração. O Fusca eterno não vai acabar porque a ferrugem não acaba. Enquanto tiver aço, vai ter ferrugem. Então a ferrugem tá na veia desse pessoal aí. Cada vez mais a gente vê nas oficinas o pessoal restaurando os carros antigos, restaurando os próprios Fuscas, né? Porque o Fusca, o carro antigo, ele tem uma história de família. O meu vô tinha, o meu tio tinha, o meu padrinho tinha, meu pai tinha. Então a gente quer resgatar essa lembrança dessa pessoa, desse ente querido, no carro antigo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.